Novidades do caso da Ariane de Oliveira, de 18 anos, que foi encontrada morta depois de sete dias desaparecida. Um amigo dela, suspeito de matar a jovem, foi filmado na noite do crime, passando próximo à mata onde o corpo foi encontrado. Um caso cabuloso, que a cada novidade que sai, deixa todo mundo ainda mais perplexo, né, Fernanda? Com certeza, Darlison. E esse homem que aparece nas imagens das câmeras de segurança da rua seria um amigo de Ariane, Jefferson Cavalcante Rodrigues, de 22 anos de idade. Essa cena foi gravada, Darlison, no dia em que ela desapareceu em um local muito próximo onde o corpo foi encontrado, o que reforça, então, a suspeita da polícia. A polícia, segundo as investigações, chegou à conclusão de que quatro amigos de Ariane teriam premeditado todo esse crime. Eles planejaram o crime um dia antes de acontecer. Além do Jefferson, de 22 anos de idade, uma adolescente de 16 anos, uma menina de 19 e também um menino de 18 anos. Ainda segundo as investigações, a motivação é absurda. O que esses quatro queriam? Eles queriam ver se uma dessas pessoas, uma dessas amigas, realmente se tratava de uma psicopata. E por isso, então, eles planejaram esse ritual macabro, em que a menina, que pode ser uma psicopata, teria mandado o crime, seria, então, ela a mandante do crime. Inclusive, teria sido ela a responsável por dar a primeira facada na Ariane, que tinha apenas 18 anos de idade. A polícia ainda disse, Darlison, que Ariane teria sido escolhida, foi a vítima, foi o alvo da ação desses quatro amigos, porque ela era uma jovem muito pequena e que, inclusive, demonstrava uma certa fragilidade, que, se por acaso, ela esboçasse alguma reação, os quatro conseguiriam segurá-la para que eles continuassem a matá-la, Darlison. É caso, infelizmente, muito triste e pronto, foi comprovado o que já se imaginava, se trata realmente de uma psicopata, né? Só de pensar em cometer um crime para provar se é ou não psicopata, já é um indício de que se trata de uma pessoa com problemas mentais e com tendências criminosas. Darlison. Darlison.